Pois bem, senhores, como vocês já devem saber, agora de segunda a sexta, além dos vídeos normais que rolam de noite, a partir das oito horas, né, tem entrado bem atrasado ultimamente, mas vai voltar ao horário normal, então oito da noite entra com bate-papo ao vivo. Mas também tem agora esses vídeos aqui da tarde, que sempre rolam aí em torno de 15 a 17 horas, tá bom? São vídeos mais rápidos, mais curtos, mais direto ao ponto, que são respostas a comentários de vocês em vídeos mais antigos do canal, comentários novos em vídeos mais antigos do canal. Então, se você quiser participar desse quadro, inclusive, deixe comentários relevantes nos vídeos mais antigos do canal. E aí, se o seu comentário for interessante, ele vira um videozinho aqui e eu respondo pra você, tá bom? Bom, hoje a gente vai responder aqui a um comentário do Vanderlei Rosa Jr., que entrou no vídeo que eu fiz ali, uma comparação entre amplificadores valvulados e transistor. E ele pergunta o seguinte, se eu tivesse que escolher entre o Fender Frontman 100 watts ou o Peevee Bandit 112, qual que eu escolheria e por quê? Muito bem, vamos falar sobre isso. Antes, eu quero lembrar a você o seguinte, eu vou deixar pra você aqui, especialmente na descrição desse vídeo, um link para a lojinha de guitarra com cerveja, tá bom? Por lá você vai encontrar os nossos e-books de curadoria de repertório, que servem demais como um roteiro de estudos pra vocês, pra quem quer entender blues, pra quem quer pegar um puta roteiro massa de blues. São e-books com 70 músicas, tudo mapeadinho pra você, com a curadoria de material pra você estudar essa música, com vídeos, tutoriais que eu pesquiso pelo YouTube pra você. Você entrega o tudo amarradinho no e-book em PDF, massa e o preço, joinha, joinha. Corre lá no link pra saber todas as informações, porque lá você pode pagar via Pix, via cartão, via depósito bancário, dá-se jeito. O importante é que sempre que você adquirir esses e-books, além de você pegar um material muito acima da média, com um preço muito baixo no mercado, você também tá ajudando o canal, você tá ajudando a manter o guitarra com cerveja. Tá bom? Conto contigo, chega por lá, dá um avaliado em tudo que tem por lá, que tem muito material bacana, inclusive o custo de como você vender seus shows e tudo mais. Bom, comparação aqui então, né, seria isso que a gente tá fazendo, entre o Frontman da Fender 100 watts e o Bandit 112. Primeiro deixa eu deixar claro uma coisa aqui, né, quem tá falando aqui não é um especialista, se você vai ouvir o que eu tô te falando, procure seu proctologista, porque o que eu vou falar aqui é uma opinião de amigo, é uma opinião, é, uma pessoa que nem você, que usou esses dois amplificadores várias vezes, e como isso aqui é um papo rápido, é, eu não tive tempo de parar e fazer uma pesquisa sobre todas as modificações que esses amplificadores vieram sofrendo ano a ano, porque eles sofrem, né, sempre tem sido comum que essas fábricas transfiram a produção pra China, pra Coreia, depois pra Ceará, pra Taiwan, pra Taiwan, a gente nunca sabe onde é que tá sendo produzido exatamente, mas esses amplificadores muda bastante, é claro que a gente sabe, se a gente for pesquisar isso agora. Então, eu vou dizer um pouco do que eu conheço, da experiência que eu tenho com os amplificadores que eu já usei destas linhas, e que eu acho que são dois amplificadores interessantíssimos pra quem quer usar amplificador transistor, tá, como vocês sabem, o amplificador transistor, ele é bastante interessante pra quem quer, pra quem precisa de um amplificador, na verdade, que custe um pouco menos do que um valvulado, e que te entregue um som mais limpo, né, que seja mais leve pra carregar, ele tem várias vantagens, né, o valvulado não ganha em todos os aspectos, eu gosto muito do valvulado, mas o transistor também tem suas vantagens, tem suas histórias bacanas. Esses dois que você tá citando, tanto o frontman quanto o bandit, são dois clássicos, clássicos, eu diria, da mesma grandeza, por exemplo, do Roland S. Coros. O Roland S. Coros, eu acho que continua intacto como o melhor dos amplificadores transistor que eu já testei. Agora, é um amplificador também bem mais caro. Quando a gente fala, hoje em dia, dos frontman, o que eu vejo é o seguinte, comparativamente, o frontman com o bandit, que é da Peavey, o frontman, ele te dá mais volume, ele é 100 watts. O Peavey, se eu não me engano, ele é 80 watts, é um pouquinho menos. Eu gosto mais do timbre do bandit, certo? Ele tem aquela coisa que ele, em dado momento, passou a concorrer com o Valve State da Marshall, então ele tem aquele trabalho de, se eu não me engano, eu não sei se são todos, a maioria dos que eu usei tem aquela coisa da válvula 12AX7 no pré, que na verdade essa válvula nem sequer funciona como válvula, tá certo? Ela é usada no circuito para dar um timbrão ali e tal. E eu também não sei até que ponto isso continuou sendo usado, ou se foi, de repente, mudado para algum tipo de, como é que fala, de circuito que emite o som de válvula, mas a intenção do bandit é, na verdade, imitar um pouco o som de um válvulado. Ele não consegue, não, eu vou deixar isso bem claro. Ele continua com um som bem claramente transistor, mas é um amplificador que eu acho que te dá mais timbre do que o frontman. Agora, o frontman, ele dá um som bem característico da Fender, o que é natural, é o que a gente espera de um Fender, na verdade. É um amplificador que vai te dar um clean muito bacana, e ele soa muito bem. Tanto eu já usei ele várias vezes, como já vi muita gente usando o frontman como amplificador principal, de forma séria, de qual gosto desse amplificador, esse é o timbre que eu quero, e eu vejo timbres incríveis saindo do frontman. Então, é uma questão realmente de você saber qual linha que você vai seguir, entendeu? Eu acredito que se você vai tocar, especialmente Stratocaster e Telecaster, o frontman é uma excelente opção. Ele vai te dar bastante volume, e você trabalha tudo mais que você precisar com ele nos pedais. Eu acredito que todo mundo hoje em dia já entenda que a vantagem de você ter um amplificador transistor é você trabalhar isso com os pedais. Ele não vai ter, geralmente, um bom timbre de distorção, né? Porque o que se faz com esses amplificadores para ter um canal sujo é que, basicamente, ele tem ali um pedal embutido, alguma coisa muito parecida com isso, né? Então, a mesma coisa o Bandit. Ele tem um canal vintage, ele tem um canal mais clean, ele tem um canal mais sujo, ele tem várias opçõezinhas ali a mais do que o frontman. O frontman é mais como se fosse uma... uma regriação mesmo de um fender twin, alguma coisa assim, sendo transistor. Enquanto que o Bandit é um conceito em si só. Ele tenta ser um desses amplificadores que oferecem, a partir da tecnologia solid-state, algum tipo de timbre que relembre alguma coisa de um valvulado. Então, a diferença dos conceitos é essa. Uma coisa que eu acho interessante com os dois é você trocar o falante. São bons amplificadores que, geralmente, vêm com um falante mais safadinho, certo? Porque é característico, hoje em dia, dessa fatia de mercado aí. Que, geralmente, quem vai comprar alguma coisa mais cara, procura o valvulado, né? Então, quando as pessoas estão buscando esse tipo de amplificador, hoje em dia, o frontman, o Bandit, elas querem mais uma coisa de mais baixo custo. Eles têm tentado, na verdade, baixar esse custo. Então, eu vejo que a questão de falante, geralmente, não é o melhor. Ainda assim, eu acho que o da PIVI é melhor do que o da Fender. Eu trocaria nos dois casos. Eu já vi Bandit com falante trocado, que é uma surra. É um baita do amplificador que soa muito, muito bem, né? Eu tenho dito aqui que eu tenho utilizado muito, atualmente, apesar de eu ter valvulados, né? Eu tenho utilizado, hoje em dia, em pequenas gigs, muito mais um transistor, que é o More Baby Bomb, que é só o powerzinho, né? E eu ligo no pré, que eu uso aquele mais baratinho da Joio, e ligo na minha caixa, nesse meu gabinete aí de trás da PIVI, que é com o da PIVI, não, da Vox, que tem o falante Greenback. Olha, o fato de ter um falante Greenback e ter um bom power, você tem um baita do amplio. Eu tenho um timbre saindo desse amplificador, dessa maneira que eu estou te falando, que com muitos valvulados eu não consigo. É um timbre que eu consigo controlar perfeitamente, porque é uma característica do transistor, né? Como você está trabalhando só num canal, basicamente no limpo, o resto é simulação, né? Então eu consigo controlar bastante o que eu quero, é uma vantagem. Eu não sinto tanta falta do valvulado quando eu estou nessa configuração que eu disse. Qual a razão disso? A principal razão é um power bom, que o Baby Bomb tem, um excelente power, e ele dá uma simulação da distorção de power, isso é importante para mim, e o falante, e um gabinete bom. Então isso é a grande diferença que você vai ter aí. Eu acho o gabinete dos PIVI melhor, do que o gabinete dos frontman, pelo menos os que eu vi ultimamente. O frontman me passa uma coisa muito fragilzinha, tá? Me passa uma coisa muito china, assim. E eu já vi frontmans mais antigos, que são bem mais robustos, e eu posso... Pode ser uma impressão meramente pessoal. Então você que tem um aí, você que conhece, pode falar mais sobre isso. No caso da PIVI, eu acho ele mais robusto. Ele mudou bastante o formato do gabinete, o layout dele, durante o tempo. Alguns que eu vi, também tem vários tipos do Bandit, tá? É legal você ver qual é o modelo dele, quais são as características específicas desse Bandit aí. Mas eu vejo que é, geralmente, um gabinete um pouco mais enxuto, e um pouco mais sólido. Então, esse que eu vi com o falante trocado, me impressionou demais o timbre dele. Ficou um timbre, realmente, de você, caramba, que baita amplo, tá? Agora, não é um amplo também levinho, não. Eu acho que o frontman acaba até sendo mais levinho, especialmente os mais novos. Não sei se é por causa do gabinete, que me parece muito fragilzinho, tá? Eu vi também... Vi, não. Fiquei sabendo, o amigo meu comprou um frontman desse, e queimou o frontman. Pelo menos umas duas vezes em show, de colocar no volume alto, né? O que também demonstra um pouco essa fragilidade que eu tô dizendo aí. Se bem que esse meu brother aí, ele já é famoso por conseguir queimar o amplificador em show. Mas, eu acho que, nesse caso, ele não tá errado, não. Acho que realmente é um amplificador que não dá muita conta, não. Então, toma esses cuidados, vê também. Se for um amplificador, você usar mesmo em guerra, de você colocar mais alto, de você puxar mesmo o volume e tal. Eu, sinceramente, seguiria esse rumo que eu seguia aí. Eu pegaria um bom gabinete, ou mandaria fazer um desses gabinetes tipo rocks, né? Que tem aí... Se você procurar pelo mercado, várias empresas entregam bons gabinetes, colocaria um bom falante, pega um Jensenzão, já que você tá falando de Bandit e frontman, né? Vai na linha Fender assim, pega um falante da Jensen, que você consegue comprar na multicomercial por um precinho legal, né? Escolhe dar direitinho a potência do seu falante pra você não queimar, e desenrolaria um more baby bomb, ou alguma coisa parecida. existem outros que é tipo esse power em formato de pedal, né? Pronto, pluga nele, e aí coloca um prézinho como você quiser, ou você tem uma pedaleira, ou você vai ligar um more, e você vai ter aí... Eu acho que pra hoje em dia, pra o que a gente tem disponível hoje em dia, em termos de trabalhar com transistor, é a melhor opção, porque você fica livre basicamente pra colocar o seu falante, pra ter um bom gabinete, você não fica exposto à construção desse pessoal aí, que muitas vezes tá entregando um material mais fragilzinho quando não é um valvulado, entendeu o que eu tô dizendo? Então você não fica exposto à construção do amplificador, você tá separando ele em três partes, né? Você tá pegando um bom gabinete com um falante bom, você tá pegando um pedal de power qualquer aí que geralmente é bom, e você tá pegando um pré da sua escolha, pode ser um pré da Mower, pode ser um pré da sua pedaleira, pode ser um pré desse mais baratinho da Joy, o que é excelente pra esse uso, eu uso esse, pra mim é o melhor que eu já testei, eu já testei várias opções com relação a isso, e é o mais baratinho e é o que melhor presta pra isso, entendeu? Porque ele fica muito orgânico o som, porque não é digital, entendeu? Então cara, existem aí várias opções, tá? Com relação a transistor, a minha dica é essa, agora se eu for escolher basicamente entre frontman e bandit, eu iria de bandit, ainda abrindo mão de um pouco de volume, né? O frontman vai te dar mais volume, agora se você quer um som fenderzão, você vai tocar de telecaster mais limpa, stratocaster mais limpa, quer fazer um estilo revolver não, aí você vai pro frontman, você vai ser feliz, vai dar tudo certo, mas troca esse falante, depois você investe num Jensen, joga ali, provavelmente vai ficar bom, não sei, nunca testei, mas não acho difícil que fique bom. Simbora! Ah sim, antes eu ia embora, não deixe de passar no vídeo de ontem, que foi muito bacana, olha que interessante, né? Como a coisa aqui é barulhenta, chegou polícia aqui agora na rua, que maravilha, ontem foi helicóptero, tá uma maravilha isso aqui. Avisos finais, chega no vídeo de ontem que foi muito bacana, cara, a gente ontem à noite falou a respeito de peças pra upgrades de guitarra, é que eu sei que muita gente tá começando nesse universo, é um vídeo mais voltado a vocês que estão começando a ter as primeiras dúvidas com relação a esses upgrades, e também eu vou deixar um, um, aí a sugestão do vídeo original dessa, desse comentário aqui, que é o vídeo no qual eu falo justamente as diferenças entre válvula e o transistor. Simbora.